É do Gabigol, como a gente falou aqui, se convoca, se não convoca, que faz gol, que faz de pênalti? Ou é, ai meu Deus do céu, a Rascaeta tá machucado, quando é que ele volta? Eu quero ouvir o Pedro Ivo, mas eu quero ouvir o Sormani. O Rascaeta se machucou. Pedro Ivo, vou pedir licença. Vai primeiro, Sormani. Vai, Sormani. Ai, o Rascaeta se machucou. Aí agora... Ai... O que os fiéis vão dizer? Como será esse final de semana? Sem a Rascaeta. Ô Pedro Ivo Almeida, passada a encenação, eu quero te ouvir agora sobre essa situação do Rascaeta, porque é isso, né? É um jogador que já ficou claro, se controla, Fábio Sormani, ficou claro da extrema importância que ele tem ali. Ele não pode se machucar, ele não pode, ele é uma entidade. Com ele e o Ribeiro fora fica difícil, fica difícil fazer esse programa às vezes, fica difícil montar o Flamengo da maneira que a gente tá habituado a ver jogar. E a preocupação do Rubens Negro é se ele volta inteiro, se ele volta pela metade, porque tem sido comum, né? Vai, volta mais ou menos, fica fora, vai de novo pra seleção? É, a preocupação é com a Rascaeta, né? A torcida do Flamengo não quer saber de seleção. Se o Gabigol fez gol, bem. Se não fez, também não é um problema pra ela. Até por isso eu acho que não casa muito a história de que, ah, o Tite tá muito preocupado com a aceitação popular da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo hoje já não tem simpatia nenhuma pela seleção. Pelo calendário, pelos jogadores, pelos desfalques, por tudo que não é cumprido. A preocupação é até o tal com a Rascaeta, até pelo histórico, né? Não é o primeiro. Recentemente foi o Rodrigo Caio que teve problema, recentemente o Gabriel voltou de um jogo da seleção, foi poupado no final de semana porque tinha uma fadiga muscular. A história se repete, então é o momento que a história se repete. Você tá chegando numa fase aguda de temporada, né? Daqui a pouco tem sempre final de Copa do Brasil, final de novembro você tem a decisão da Libertadores. Então tudo agora começa a abrir um pouco mais o olho. Rascaeta, qual é a lesão? Qual é o grau da lesão? Quanto tempo ele vai ficar fora? Será que é mais um problema vindo de seleção? Acho que o zap zap aí do rubro negro hoje acordou meio tenso com a Rascaeta ontem. Alguém discorda? Não, né? Ah, existe uma preocupação, é claro que sim. Não, o discurso é esse daí, Dani. O que o Pedro falou é perfeito, é óbvio. Se a torcida do Flamengo tá pé da vida. Tá pé da vida. Porque o Arrascaeta, ele é jogador do Flamengo. Entendeu? Eu torno a dizer aqui, que eu sempre digo. Essas seleções são parasitas. Chupacabra. Sanguessugas. Todas. Não é só brasileira, não. Todas são assim. Todas são assim. Até o pessoal fala na Europa, né? Do vírus FIFA, né? Que o jogador acaba se adoentando quando vai pra seleção do país dele. É óbvio. O Flamengo gasta um dinheiro danado com o Arrascaeta. Aumentou há pouco tempo o salário dele. Segundo muitos, o melhor jogador do time. Está entre os melhores, lógico. E daqui a pouco o Flamengo tá... O Flamengo está numa reta final de campeonato brasileiro. Que ele pode ganhar. Ele ainda pode ganhar. E está o mês de pouquinho da decisão da Libertadores. Como é que vai fazer? Tudo bem. Vai se recuperar até lá. Mas qual é o grau da lesão dele? Como é que ele vai voltar? Quantos treinos ele vai perder? E o entrosamento? E o ritmo de jogo? É óbvio que a torcida tá louca da vida. E tem que tá mesmo. E tem que tá mesmo. Porque o que interessa pro Flamenguista, pro Corintiano, seja lá pra quem for, pro Santista, é o time dele. As favas da seleção brasileira. Se ela não existisse, seria ótimo. Ninguém ia sentir falta. Ninguém ia sentir falta. É que nem eu costumo brincar. Tem uns times da NBA, que se começar o campeonato, sem eles, você não vai notar. Na metade do campeonato você vai dizer, nossa, esse time não tá participando. Porque não faz a menor falta. A seleção brasileira é assim. Se não tiver a seleção, não vai fazer falta. Ninguém vai chorar. A ausência de jogos da seleção brasileira. Quer dizer, tem uns que choram. A gente tem um intervalo pra fazer. Você vai falar, mas você vai falar de outra coisa que eu quero mostrar aqui. Porque o Sormone falou dessa final de Libertadores. E tem a questão dos uniformes, né? O Palmeiras vai jogar com o primeiro uniforme e o Flamengo vai ter que jogar com o segundo uniforme por uma determinação. E como o Palmeiras tem a melhor campanha, ele vai com o segundo. A gente tem aí o uniforme pra mostrar. O Sormone se cadastrou na escola de teatro de um amigo nosso. Depois do intervalo? Ah, então tá. Então, Zé, já tem 10 segundos que a gente tem que ir pro intervalo. Fecha a sequência. Vamos esperar, então, o jogo do Flamengo um pouco melhor do que foi contra o Red Bull Bragantino por já ter um pouquinho mais desse encaixe? Sim. Desses jogadores que são reservas? Sim, sim. Dá pra esperar um jogo melhor do Flamengo. E é uma pena que não tenhamos nesse jogo todos os jogadores à disposição. Porque quando eu olho pro Campeonato Brasileiro e penso quais jogos aqui dá pra gente dar vontade de assistir. Isso. Esse era um desses jogos. Então, é uma pena que o Flamengo não tenha todos os seus jogadores à disposição. Porque assim como foi contra o Bragantino, são dois dos melhores times do campeonato e dois dos times mais agradáveis de se ver jogar. E como aquela questão que a gente sempre volta, ou o calendário joga contra, porque que atração seria mais uma vez o Flamengo jogando ali contra o Fortaleza nesse jogo? Esses técnicos de seleções. Como foi, não é Hoffman, como foi na campanha de 2019 uma partida histórica do Flamengo e simbólica contra o Ceará lá, aquela vitória pro 3x0, o Diego e tudo. Esses técnicos de seleções que insistem em chamar jogadores na data FIFA, tá tudo errado, sabe? O pessoal tem que se adequar ao calendário do futebol brasileiro. Parar com essa história de jogo de seleção e aí ficar desfalcando a gente aqui. E essa dificuldade que a gente tá falando, jogo contra o Red Bull e contra o Fortaleza, não é novidade, Eugênio. Quando a gente fala, ó, a data FIFA cai e o Flamengo vai ter esses compromissos, ele vai ter dificuldade. É, a gente sabia que seriam jogos que exigiriam muito do time. Eu tenho falado aqui, né, que o campeonato em geral tá mais difícil no segundo turno. Mas esses times alcançaram em 2021 um nível, pra usar uma palavra que o torcedor do Flamengo gosta, né, um patamar diferente do histórico deles. O Fortaleza é outro, o Bragantino é outro em relação ao que eles eram. Eles hoje ocupam um espaço dentro do cenário do campeonato que, por exemplo, um Grêmio ocuparia, que um Santos ocuparia, um time que tá brigando em cima. Um time como o Bragantino que tá numa final de Copa Sul-Americana. Então... São dois semifinalistas de Copa do Brasil jogando, né, na pela rodada do Campeonato Brasileiro. Times que têm identidade de jogo, que têm filosofias estabelecidas, coisas que eram muito raras no futebol brasileiro até pouco tempo. Então, quando você olha pra tabela e fala assim, ah, é Bragantino e Fortaleza. Não, mas... Caramba, é Bragantino e Fortaleza. Hoje é diferente. Torcedor que não tem acompanhado, que olha só o jogo do seu time, hoje precisa entender que são adversários de um outro nível dentro desse momento do futebol. Que talvez subam ainda mais pro futuro. Sim. Mas que hoje já mudaram em relação ao que eram lá atrás. Cara, desde a última vez que você me viu, eu continuo recebendo comissões aqui no meu celular todos os dias, o dia inteiro. Dá uma olhada aqui. Você também podia estar recebendo essas comissões. Quer aprender como que eu faço? Clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Pra crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido pra faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo pra transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.